Era uma vez um menino Livre, levado e contente Até que um dia, na mão do destino Aquela alegria se foi de repente No seu olhar tão distante Um brilho bem diferente E o seu sorriso, que era tão claro Ficou mais raro pra gente Pra se viajar por todo o planeta Basta só levar caderno e caneta Sonhar o que a gente deseja Detendo esse tempo veloz E isso onde quer que ele esteja Há de ouvir nossa voz ligando Droga, droga, droga que droga A gente não precisa dela Pra encontrar a saída Droga, droga, droga que droga A gente não precisa dela Deu uma vida Droga, droga, droga que droga A gente não precisa dela Pra encontrar a saída Droga, droga, droga que droga A gente não precisa dela Eu amo a vida Era uma vez um menino Livre, levado e contente Até que um dia Na mão do destino Aquela alegria Se foi de repente E o seu olhar Tão distante Um brilho bem Diferente E o seu sorriso Que era tão claro Ficou mais raro Pra gente Pra se viajar Por todo o planeta Basta só levar Caderno e caneta Sonhar o que a gente deseja Vedendo esse tempo veloz Por isso onde quer que ele esteja Há de ouvir nossa voz gritando Droga, droga Droga, droga Droga, que droga A gente não precisa dela Pra encontrar a saída Droga, droga Droga, que droga A gente não precisa dela Viu uma vida? Droga, droga Droga, que droga A gente não precisa dela Pra encontrar a saída Joga, joga, joga que joga